Da Stormport, que mostra o Cherokee 4.7 Fizemos um remap e a colocação do filtro Cayenne Pra aumentar a performance Aqui a parte do motor, fizemos essa formulação, já muda, tá? Encanamento E aqui é o filtro esportivo, né? O Cayenne E ficou bacana, ficou bem bacana Foi remapeada a injeção, ganhou alguns cavalinhos a mais E a gente vai sair pra testar, pra ver como ficou o ganho, qual que foi Esse é um motor grande, um V8 Mas o carro é pesado, então Precisa de alguma coisinha pra melhorar Agora a gente vai testar pra ver como ficou Aqui funcionando O rouco, pelo menos, ficou gostoso Agora como ficou Outro V8 é um rouco gostoso, né? O motor enche Mas também ficou bacana, viu? Já deu outra vida no motor Não, ficou bacana Sensível a diferença O cliente vai gostar Então tá bom, ó Ficou bem bacana Quem tiver uma cheiro que quiser ganhar uns cavalinhos a ficar mais espertinha Isso é uma coisa simples, fácil e de baixo custo Olha aqui como ficou A última vez aqui Então tá bom, pessoal Quem gostou, dá um joinha aí Compartilha no Facebook E até a próxima, pessoal Obrigado